Eu mandarei o caminho da Rivalda A procura dos teus beijos Do teus risos eu peço E pra sempre ser assim Tu és minha colombia Eu serei o teu abenço E pra sempre ser assim Direto do coração Sou que meu amigo se colocou na mesa Nossa alegria Eu tenho a mão do corpo de você Em cada naipe E teu rosto desenhado Tem que me enganar De inato o coração Meu dano que leve Eu encerroço Que senti um baitrito Da criança uma aflau Desloviado, desloviado Fim da vida Dante amor Sou da sua vida Colombo, meendeu Te beijo, partilhante Numa bunda de cristal E na dia do energia, na pura logia, na empresa do meu carnaval E vejo o sentimento do meu carnaval e vejo o sentimento do meu carnaval E na dia do energia, na pura logia, nas empresa do meu carnaval E assim, assim, me ensina a alegria, você entra assim Que roubou meu coração, te verá, destinar, me afastarei Se no armazilha do seu, que isso nos encantei Hoje mudarei, que me manda, a procura do meu carnaval Se Deus irá, te chante, que vai sempre ser assim E na dia do energia, na pura logia, nas empresa do meu carnaval E vejo o sentimento do meu carnaval E na dia do energia, na pura logia, nas empresa do meu carnaval E assim, assim, me ensina a alegria, você entra assim Em cadahã, se maybe tem o corpo dan claro E na pura logia, nela, na pura logia, na pura logia, nas empresa do meu carnaval E aí, se learns, que vai sempre ser assim E cada noite me deu o seu desejo e eu faço tudo Vem no mercado de direitos que eu vou falar Vem quando eu tiver que ver se vou Você me desanscrito, já se eu sou uma paixão Nessa vida, vem na vida, vem na imagem de amor Você me desabora, vem na vida, vem na vida cleared o seu desejo e eu vou pincar Vem atlithas energia, não ressaltando minha energia Naングreadação de uma parte mais�� Delante da glótea da glótea de chão Vem atlithas energia, Underground Maria Já se eu sou uma turma Vem atlithas energia,так adelante Vem atlithasacheria,vvitaschen A brothers alegria, todos pegam pra mim Fasиля de a sich Música Música